Quanto a esse processo de coaching, na verdade, eu não sabia o que esperar. Eu só confiava no professor Felipe Lima, porque eu tinha usado o livro dos mapas mentais que tinha mudado totalmente os resultados que eu vinha tendo em concursos. E aí, em decorrência disso, eu resolvi procurar o coaching, porque já que aquela única técnica tinha me ajudado tanto, possivelmente um contato frequente com ele poderia me ajudar extraordinariamente, mas eu não sabia o que ia acontecer. E ele me ajudou em campos que eu não esperava que ele fosse me ajudar, como, por exemplo, no controle emocional. Eu não achava que a pessoa à distância conseguiria me ajudar a controlar o meu emocional se eu que estou dentro de mim não consigo ou não conseguia. E ele conseguiu mexer as coisas dentro da minha cabeça e colocar as coisas dentro das suas gavetas de um jeito que se tornou possível eu atingir o equilíbrio de uma forma racional, consciente. Você me ajudava me tirando do universo onde eu estava. Você me ajudava, isso você me ajudava muito. Você me ajudava acreditando em mim sem me conhecer. Você me ajudava me mostrando que nesse caminho podia ter alegria e podia ter equilíbrio e que essa alegria podia me ajudar. Porque quando você está estudando assim, acho que até culpa por sentir alegria você sente. Então, você me ajudava a descobrir que eu podia me permitir sentir alegria e mesmo assim ia ficar tudo bem. Isso foi o primeiro passo que permitiu que eu tivesse o equilíbrio e a paciência necessária para me organizar e conseguir absorver todas as outras técnicas de estudo que ele estava pronto para me ensinar. como a de leitura dinâmica, como a de memorização, porque até a aprendizagem dessas técnicas exige alguma dedicação, ainda que muito pequena em comparação com o benefício de tempo e de paciência mesmo. Toda essa preparação emocional que ele fez foi a moldura necessária para conseguir internalizar essas técnicas. Então, o conjunto da controle emocional com as técnicas de estudo foi o que permitiu chegar onde eu mais queria. Consegui essa alegria, essa coisa fantástica, enfim, eu não sei nem explicar. Essa conquista sensacional que aconteceu esse ano com a ajuda e o acompanhamento próximo e frequente do professor. O coaching muda a vida das pessoas, extraordinariamente. E aí, se vai.